E no pitch, DJ Lua Beach Essas malandra, assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vrau, vrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandra, assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vrau, vrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Novinha da favela, o hit imenso é que Senta aqui, 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 senta aqui Essas malandra, assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vrau, vrau, vrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, 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 sent Encana aqui, cita aqui, cita aqui Vai nosso bar novinha da favela O Hitman se aqui Cita aqui, cita aqui, cita aqui Vai, vai, vai Cita aqui, cita aqui, cita aqui Senta aqui, cita aqui, cita aqui, vai Passam a man otra, açan a kinha Isso é legal, so quebra, so quebra Não vem pra uma vela, fica doidinha, então vem sem dor Essas boludas, maçanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar Não vem pra uma vela, fica doidinha, então vem sem dor DJ Luan Beach Gelança funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado